Salve pessoal, aqui é o Ferrez e hoje nós vamos falar que pro Bolsonaro eu trabalho de graça Vocês lembram dessa frase? Pra você eu trabalho de graça? Pois é então, rapa Vocês trabalharam de graça pro Bolsonaro Vocês trabalharam de graça pra família do Bolsonaro Vocês trabalharam de graça pros milicianos que estão associados aí, né? Que tá todo mundo envolvido no banque O banque tá louco E vocês trabalharam também de graça pro fritador de hambúrguer que agora vai virar embaixador, né mano? Ah, mas desqualifica ele fritar hambúrguer, Ferrez Não, eu também fritei hambúrguer Mas vê se eu posso ser embaixador, caralho Você, que foi um dos que votou no Eduardo Bolsonaro que deu 1 milhão, 843 mil, 735 votos pra ele poder ser um deputado federal em São Paulo Parabéns, porque agora ele vai se mandar pros Estados Unidos e você que trabalhou de graça pro pai dele e pra ele não vai ter nenhum deputado federal vai ter um suplente E você sabe quem é um suplente do Eduardo Bolsonaro? Inclusive, o próprio Bolsonaro falou que também frita hambúrguer e que frita melhor do que ele Então talvez por isso que ele seja presidente Cara, na moral, nós estamos vivendo numa realidade alternativa mesmo, mano Olha a declaração do presidente Olha o cara que o pessoal colocou lá Eu não vou falar nem vocês, que vocês que vêm meu canal é mais da hora, pessoal Mas olha o nível do cara que colocaram lá O cara tá comparando Que ele frita hambúrguer melhor que o filho, velho E que por isso é presidente O próprio Bolsonaro já disse que não é nepotismo Então tá bom, então não é nepotismo O Marcinho Marques Moreira, que já foi embaixador em Washington Ele disse assim, ó Que não basta ser amigo da Casa Branca O mundo está mudando muito rapidamente Então é preciso realmente ter uma noção muito mais ampla de toda a situação E não apenas uma amizade com o pessoal do executivo Que é o presidente, que é o importante, mas não é o suficiente Para assumir a função de embaixador O Eduardo terá que renunciar ao mandato Mas isso só quando e se ele for tomar posse do cargo O barato todo funciona com um telegrama secreto Que os caras mandam lá para os Estados Unidos, tá ligado? Manda para o Washington Os caras falaram que o barato já tá pronto, velho O Palácio do Planalto já fez até o telegrama Agora o pior é o Major Olímpio do PSL Também o cara é líder do PSL, vai fazer o quê, né? Que é o mesmo partido do presidente Ele defendeu a indicação Olha o que ele falou, ó Eu não creio que vai haver um cavalo de batalha E impor uma derrota ao presidente Ou uma recusa ao Eduardo Tenho visto a Comissão de Relações Exteriores Se pautar tecnicamente Se é pra se pautar tecnicamente Esse cara não entra, viado Pra embaixador Esse cara não entra pra porra nenhuma Esse cara não dera nem pra ser deputado federal, velho Agora já o vice-presidente de Comissão de Relações Exteriores Ele falou aqui, ó O senador Marcos Duval, do Cidadania Ele fez um apego ao seu Jair Bolsonaro A embaixada em Rocha é uma embaixada estratégica Requer um diplomata com muita experiência Peço que o presidente da república Possa reavaliar essa posição Essa possibilidade de indicar o seu filho Que é uma pessoa que não tem essa experiência Porra, então o Major Olímpio tá mentindo Falou que se basear na parte técnica Entra E aí o Marcos Duval, do Cidadania Falou que, porra, que ele não tem essa experiência Agora o senador Álvaro Dias Já disse que não tem condição mesmo Que é uma indicação surreal E não há aqui certamente compreensão Para essa providência Terá o presidente sérias dificuldades Para aprovação do nome Se realmente se concretizar E parece que tudo vai se concretizar Né Agora você que trabalhou de graça Eu vi na época aqui no Capão Um Chevette escrito Pro Bolsonaro eu trabalho de graça Dá vontade de achar você do Chevette Pegar sua opinião Agora eu falo Ah, viado, vem cá Me diz agora o que você acha De ter eleito um cara desse, mano Sete meios de governo Só desastre Tá ligado? Tirou o médico de onde se precisava Tirou direitos trabalhistas aí Porque vocês votaram a favor E agora o cara tá pondo o próprio filho Numa parte trabalhista melhor, né Salve, rapa Aproveita e se inscreve no canal Dá o seu like Compartilha Pra gente continuar tumultuando Que pra ele está muito suave É poucas Tchau Vamos lá.